Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Se vocês não me conhecem, eu sou o Gui. Sejam muito bem-vindos ao Jet Game e bem-vindos de novo à nossa série de Mata Definitive Edition. Essa aqui é a décima parte. Se você não viu as outras nove, eu recomendo que você veja. Os links do vídeo estão aqui em algum lugar desse vídeo aqui ou na descrição, beleza? Em resumo da obra, a gente vai ter que agora invadir uma casa, a mansão do promotor, e roubar um cofre, beleza? Então, 3, 2, 1, sem mais delongas, partiu. Já estamos aqui no carro com o cara que vai, né? É o cara que abre cofres. Deixa eu arrumar aqui o som, não sei se está muito alto para vocês. Para mim agora está tranquilo. E a gente vai fazer aqueles que memem. Se por acaso demorar muito, a gente dá aquele cortinho e lá a gente aparece. Seguinte, rapaziada, estamos chegando. Um só fala italiano e o outro só fala inglês. Não estão se entendendo aqui. Em resumo, foi isso, beleza? E agora a gente vai entrar aqui na casa para roubar o rolezito. Aí, ó. Nosso querido bandidinho. Entramos ali. Entramos ali. Oi, nós vai entrar, tipo... Todo mundo vendo a gente, ó. O que? Viver aí. Ah, não vai nem se agachar? Então tá bom. Oh, amizade. Um labirinto, cara. Um labirinto, cara. Um labirinto, cara. Rapaz. Isso aqui vai ser... Complicado, hein? Eu, pra fazer merda, sou rapidinho. Bom. Tem um outro cara ali. A sorte que aparece no mapa, ó. Vem pra cá. Muito bem. Beleza. Pai. Ninguém ouviu, né? Vai falar que alguém ouviu? Não. Ninguém ouviu, não. O que eu tenho de arma? Deixa eu ver. 26 balas de pistola e só. Tinha um outro cidadão lá longe, né? Bom, vamos lá. O que o cara tem um labirinto? Meu Deus. Eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô olhando o mapinha. Ó, tem um cara ali em cima, ó. Tá, beleza. Tinha um cara aqui desse lado, ó. Vou pegar essa arma aqui também. Beleza. Arma guardada. Ah, tá ali, ó. Essa é de costa pra mim. Beleza. Quer ver que ele vai ficar de frente pra mim? Não, beleza. Peguei. Boa, time! Perfeito. Agora a gente tem que pegar alguém ali em cima. Tira os farão. Dispararam o alarme. Beleza. Já estamos sabendo disso. Na verdade a gente não tá sabendo disso, mas, né? É bem óbvio. Agora onde é que a gente sai aqui? Pra subir ali em cima. Porque tem um carinha ali. Pra onde que a gente ia lá ali? Será que é só passar por cima do mato? Deixa eu tentar. Não. Tem que ter uma saída aqui, então, porra. Ah, lá na ponta. Ô, meu Deus do céu. Tô confundindo os botão aqui. Tô jogando um outro game em paralelo. E eu não gosto de fazer isso jogar dois jogos ao mesmo tempo, porque eu justamente confundo os botões. Minha memória mecânica é mais uma burrice mecânica do que minha memória mecânica propriamente dita. Eu tô confundindo aqui. Tô correndo com L1. Ó, o cara me viu, hein? Deixa ele passar. Nossa, tem cara lá na frente também, velho. Devagarzinho. Pera. Mais um que deita. Eu posso pegar isso aqui, não? Quantas balas eu tenho nessa porra? Oito. Eu vi que tem um cara ali na frente. Ai, 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 ai. Não, 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 pelo amor de Deus, gente O cara me viu ali, ó, mas Tomara que não tenha disparado o larminho nem nada Pra onde ele foi? Vamos ver se some, né? Com o tempo aqui, esse, essa marcação de procurado Eu não quero avançar Ó, ele tá voltando Costa aqui, ó, ó lá É, eu acho que ele não vai mais perder a A atenção não, hein, galera? Vamos esperar só mais um tantinho Porque tá ali, ó Tira os farons de espalar o alarme E eu não, olha o dirigível ali em cima Flutuando, que bonito Eu vou ver se eu dou a volta nele aqui, ó Boa Conseguimos, rapaziada, deu uma volta Conseguimos acabar com esse problema que a gente tinha aqui Tem mais guarda? Provavelmente, né? Aqui é muito aberta essa área, hein? O que é que tem um negócio aqui? O que é isso aqui? Ah, não acredito que é colecionável, velho Eu vim até aqui correndo risco de tomar um tiro na minha fonte Beleza Tem um cara ali na frente, ó Pô, cara, o negócio aparece no mapa aí Eu fico moscando, né, velho Ah, eu gostaria que eu pudesse ter uma noite off É Capotou Eu acho que isso é tudo Salvatore Onde você está? Estamos claros Tomi Eu sei o que você tem Não Deixa isso aqui mesmo Não vou trocar minha arma, não Bom, você já parou a música, imagino que Já não tem perigo Aqui é a arma Onde ele vai? Eu sou aqui, Tomi Cadê você, homem? Gente, tem dor na boca Força, piede com mim Bom, pelo menos ele se esconde bem, né? Pelo amor de Deus, cara, cadê você? É você Eu estou aqui Muito bem Feliz O que é que eu posso entrar aqui? Entrei, mas estou com medo Susto Que uf grande que você fez O que? Eu realmente sustei com o suspiro dele, gente Vai, vai, vai Ah Que tipo de lucro, pico, você é? Olha Olha De pinto O que? Tá vinte Caravaggio Pintura Pintura? Você está dizendo que está atrás da pinta? Sim, sim Ok É no primeiro andar Não Tranquilo Eu acho que temos outro quarto para ver Ó Tem um negócio azul marcado no outro quarto lá Mas vamos vendo O cara falou que é no primeiro andar No começo da missão lá Que 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 Leu nota Mafios da Empire Bay assassinado E mais espetaculares da morte Do Mã da chuva do crime organizado O notório criminoso Tomasso Moretti Foi morto em frente a sua residência No Empire Bay Na tarde de uma quinta-feira Única vítima de um carro-bomba Certamente plantado por um rival Submundo Os moradores de Empire Bay Estão Ok Moretti foi pro saco Ok Temos o que também Mais colecionável né Mais colecionável Ali ó Não né Não entendi nada que você falou meu amigo Mas tudo bem Vamos continuar procurando Ó Tem o que aqui Nota Panflito de arrependimento Os Estados Unidos não cairão Em tanta ação A lei seca não deve ser revogada Aí depois é Uma parte bíblica ali Aqui foi onde a gente entrou É Então vamos continuar aqui Pela ordem Como here Eu que abri aqui Ou o jumento Mano vai tá lá em cima Vai ter certeza Merda Olha Tava quase apertando ali Um de novo Pra correr Alguma coisa aqui Não Cara Isso aqui tá achando Que vai Não vai sobrar pedra Sob pedra Aqui nessa casa Tô sentindo Que vai ter um quebra pau Aqui a gente vai sair lá fora Então vamos pra cá Tem alguém ouvindo uma música Aqui Oi Não É Quem que você chamou Salieri Ela chamou alguém Cara Não tem pintura aqui Não Aqui ó Será que Que eu que tô sendo burro mesmo E vai ser Tipo No último lugar Que eu vou procurar Ou Será que tipo O jogo é programado Pra tipo Estar no último lugar Que você Que você procurar Entende? Não importa em quais Que você veja Ah Vamos ter que subir Ô meu Deus Não é com L1 que corre Vamos lá Aqui ó Só um corredor Aqui Tá É um outro corredor Mas vamos começar por aqui Ó Aqui é bem Né Achamos Achamos Provavelmente Ela vai ter um tiroteio Da pega Enquanto Olha lá Ah Be quick salvatore Pachensa Pachensa Ah 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 E agora Vamos ter que matar A todo mundo Vamos colocar 12 aqui Pra tiro curto Bora 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 Não sei se tem muita gente Vindo Mas Esconde aqui Fio Esconde aqui Cadê os caras Os caras Falou pra pegar Cover Mas não Bom Vamos descendo Ah Tá Botar a pistolinha Pra dar tiro De longe Nossa Me lembra Tá me lembrando Scarface Isso aqui Ai Toma na cara Moleque Tá Pega Meu Deus Não Não Tá Tá Calma lá Tão indo bem Não Cadê o cara Tá ali Boa Bora, 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 bora Já carrega Eita prela Tem que ser assim, fio Tem um ali atrás ainda? Vamos lá Vai, caceta, demora pra carregar Bora, 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 bora Ah, mano, eu consigo entrar aqui? Bora Esse verde acho que é mais rápido, hein, gente Desculpa, cara, vamos entrar no verde aqui Tá com minha impressão que é mais rápido Nossa, é pesado Mas pode ser mais rápido Vamos ver Presto Semina a espirra Eu sei Agora a gente tem que perder esses caras, rapaziada Eu sei Polícia? Eita, tá vindo de frente a polícia? Ah não, tô me indo bem, tá vindo por trás Mas tô me indo bem Olha, os caras Deu a volta lá pra cima e perder Nossa, conseguiu já perder a polícia Ah, graças a Deus Maravilha, cara Onde eu te levarei agora? Homem Sim, nós estamos em casa Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Ok, vamos Cara, por que que disparou o alarme, velho? Beleza, rapaziada Eu vou cortar aqui Se por acaso Opa, a musiquinha aqui pra me dar direito Se por algum acaso acontecer alguma coisa no caminho A gente já volta Senão eu volto quando eu chegar na casa dele lá Mas não sei por que que tocou o alarme, né? Tiramos ali de dentro Olha, o carro é rápido assim Bom, cortei, rapaziada Rapaziada, voltamos aqui, ó Estamos chegando aqui pra entregar ele Ele deu uma comida de rabo nós aqui em italiano Falando que a próxima vez ele que pega as rédeas da situação aqui Que ele quase morreu E pra gente aprender italiano Pelo bem da nossa pátria E aqui estamos chegando na casa dele aqui, ó Vamos deixar ele aqui Troféu conquistado Sangue em Beach Hill Capítulo concluído Visitando pessoas ricas E bora ver o que vai acontecer agora Ah, senta bem Tchau, tchau Bom dia, boys. Boss? Any word on a job I pulled with Salvatore? You did fine, Tom. Galati's got nothing on us now. We bought some time. At least until the money runs out. Don't go selling off the farm yet, boss. Sam says you worked out an angle. Yeah, and you're gonna love it. We make a few bucks and knock out a couple of Morello's teeth, too. Okay, what's the rumpus? A couple of weeks ago, I'm relaxing in the cigar lounge at the Blue Tropics. Where? Some small-time whorehouse. It's just a couple of closets with some mattresses on the floor. It's a gentleman's club. You have a bar and everything. Anyway, one of the Johns is sassed. And he's crying to the madam about all his troubles. Catches my ear on account of his goofy accent. He's going on and on about how he just landed this huge payday. But the goons he's working for already twisting his arm. And he's got the busted nose to show for it. You pick up his tab? Hell no. But I walked him out of the place. Took him to the diner around the corner to sober up. We get to talking. Turns out his name is Gates. He's this hick up from Kentucky. Moonshiner? Uh-uh-uh. Better. This Pop's got a couple of real distilleries. And I'll give you one guess as to their exclusive buyer around these parts. Morello. And you think he wants to burn bridges? Oh, sim. Estou trabalhando com ele forte, boss. Ele está trazendo um outro avião hoje, mas ele tem a sua equipe preparada para se rodar. O que temos que fazer é fazer isso parecer uma heist. Eu não sei, Polly. Eu tenho certeza de que acredite esse cara. Eu tenho que ir para o Morello, eu vou te dizer isso. Não é como que temos muitas opções aqui. Nós estaremos cortando o último meme em breve, boss. O que você acha, Tom? Nós precisamos reivindicar o Canadá. Se o Polly diz isso, Gates pode fazer isso. Eu estou em. Onde está o meme? A grande garage na cidade. Ok. Faça isso. Mas você não vai brincar com a mão dessa vez. Você tem o Carlos e o Bill com você. Claro que, boss. Quando você tem o carro, vai voltar aqui. Ele não vai deixar você, boss. Não vai me negar de dar algum tempo na rua com os caras, Carlos. Você não tem que se preocupar. Eu sei que eu não. O Tommy faz isso para mim. Eu vou manter o seu carro seguro, boss. Boa sorte, boys. É, rapaziada. Vamos travar aqui antes que o pessoal comece a conversar. Porque a gente fez bastante coisa no capítulo de hoje. E agora a gente vai ter que roubar um caminhãozinho aí, né? De moonshine talvez aí. Ou sei lá, qualquer coisa que eles estejam destilando. Mas fica para o próximo episódio, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixa o like, compartilha, comenta, dá uma ajuda aí para o canal, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo e a gente vai continuar no próximo capítulo. Fechou? É nóis! Valeu!